Carry on my wayward son There'll be peace when you are done Lay your weary head to rest Don't you cry no more E aí galera, beleza? Tamo de volta Nesse vídeo aqui eu tô testando o novo meio de gravar o som no jogo Sem precisar pegar o áudio que sai da minha caixa de som Isso era uma coisa ruim que eu devia ter resolvido há anos, anos mesmo Sempre gravei assim toda a minha vida E eu devia ter resolvido isso antes porque fica melhor Porque aí eu posso subir o som no jogo pela headset e tal Mas vamos testar e vocês vão me dizer depois nos comentários se o áudio tá bom, ok? Outra coisa que eu acho que a minha placa de som tá com problema Por isso que tá dando aqueles ruídos no vídeo, tá ligado? Não aqueles chiados, aqueles chiados contínuos no fundo não Mas aqueles estalos, tá ligado? Aqueles cracks nos vídeos Aquilo é um pouco ruim, é pior que o chiado pra mim Então eu vou ver se eu consigo resolver Ok? Se eu não conseguir eu vou ter que comprar outra placa de som Mas eu espero que eu consiga Eu sou um pouco doido, né? Acabei esquecendo de avisar o que a gente vai fazer hoje, né? O vídeo anterior compensou os dois vídeos dos primeiros dragões que foram bem curtos Então eu resolvi fazer aquele vídeo do Green Dragon Grande, digam também se vocês querem ver vídeos grandes Também se vocês quiserem eu faço maiores, ok? A gente tá aqui em Multi Party de Home, ok? De Another, aliás Que é onde a gente vai encontrar o Fire Dragon E... pra... Oxi, eu te conto os Hot Dogs, mano E pra ganhar dele é simples Só que, bom Acho que se não me engano ele é o dragão mais foda do jogo, tá? Se não me engano porque é na minha opinião Mas muita gente fala que é o Sky, fala que é o Black Não, eu acho o Fire Vamos vir por aqui Só lembrando pra subir aquele morrinho aqui A gente precisa subir com a lava, beleza? Não pode usar esse Breath E agora eu acho que eu tô muito fraco Yeah Vou pegar umas capas duas Esse que é o problema, cara Tu... Andar na lava tu perde muito life Mas... No problem Ok, eu quero pegar esse Pendragon aqui Sem que esse... Não, é lógico Pendragon não pote sequer, né? É lógico Sem o Hot Dog Beach me ataca É impossível Ah É, isso é um chato Isso é um saco Isso é muito saco Deixa eu usar esse Breath aqui, cara Yeah, here we go Ok, então O Fire Dragon é um dos mais difíceis do jogo Sim E um dos mais fodas Então o que eu aconselho pra vocês hoje aqui É trazer o Diminish com o Stark O Stark não é um membro Vamos dizer assim Desculpa, galera Meu cachorro tá latindo Mas enfim O Stark não é um membro Que, oh meu Deus Ele vai ser útil nessa luta Não, eu simplesmente quero trazer ele aqui Porque vai ser uma das lutas Que a gente vai precisar de membro Com bastante Spec Defense E também com... Botar o Diminish nele Vai ser uma boa Ok O Fargo, obviamente Ele vai ter desvantagem Quanto o Fire Dragon Mas a gente precisa ter ele pra usar o Play Então o Diminish vai ajudar bastante o Fargo Ok E o Link's como sempre Quase estuprar do jeito que vocês estão acostumados Ok O Fire Dragon tem duas formas A primeira você já conhece No começo do jogo Lembra que a gente enfrentou ele E ele tá aqui Ei, ei, ei Sou o Mity Gear Você parece um pouco diferente Mas eu sei que é você Venha, me desafie de novo O que você acha? Se você me ganhar Eu iria te dar a relíquia do dragão Meu bestinho em estimação salamander Olha o tamanho dele Como ele consegue criar um dragão Daquele tamanho, maluco O Fire Dragon é foda, cara É foda Vocês vão ver mais ainda Porque ele é foda daqui a pouco Mas... Bom, first things first, né Ok Primeira parte dele é simples Vocês já sabem o que fazer Não Vocês não sabem Aliás, não sei se vocês lembram Mas é mesmo Vocês podem jogar a mesma coisa Que vocês fizeram lá no começo do jogo Só que... Não usem elementos E não roubem Porque se vocês fizerem isso Vocês roubarem Vocês não vão poder roubar de novo Obviamente E roubando ele Nessa primeira forma aqui Ele não... Não vai... Dar o... 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 O Red Plate Que é o que eu quero Só na segunda forma dele, ok? Deixa eu pegar os elementos aqui Deixa eu abrir Esse... Sim, eu acho que... Sim, eu acho que... Theory Breath Yes, pegando o Fargo Não, ok Não, acho que... Theory Breath Não, não é mais forte não Acho que o Fargo Breath É mais forte que isso Anyway Here we go O Fire Dragon Ele é tão foda Mas tão foda Que ele digivolve Ele vai digivolver, maluco Se liga Ih, o Fargo Joga o marom Vem cá No pé No bem Putz aqui Para ele Ele é muito foda Pô Parece que ele tá com uma armadura do Churato Tá ligado No pé Ele é foda Ok Eu já deixei carregado o Diminish aqui Pra mim não precisa bater Porque... Provavelmente tem grandes chances De ele usar um golpe chamado Fire Breath No primeiro turno dele No começo Se ele fizer isso Pode ser um problema pro Fargo Então... Usem Porque... Se o Fargo tomar esse Fire Breath Putz Ou vai morrer Eu vou ficar muito, muito panguante Ok Agora tá na hora de pufar o Lins Agora partir pra cima dele, beleza? Com o Pledge no campo Com o Diminish no campo É tranquilo Então lembrem-se Diminish no campo Aí, here we go Fire Breath E com o Diminish no campo A gente também perde nossos danos de magia Então eu sempre friso isso Então quando uso Diminish Eu procuro usar uma estratégia De ataque Com ataques físicos, beleza? Porque fazendo isso Eu não vou precisar usar magia E meu dano não vai cair pela metade Pelo contrário Então eu só vou Prejudicar o inimigo com isso, beleza? Eu vou com... Não, wait Deixa eu bater um pouco Com o Lins aqui Yeah, here we go Agora eu vou... Galera, não sei se eu falei pra vocês Mas quando vocês querem roubar alguma coisa É bom que quando vocês estão batendo Pra carregar o Pledge Ou coisa do tipo O inimigo não te interrompa Quando você tá batendo Tá ligado? Você tá lá dando porrada no cara E de repente para o seu ataque Ele vai lá e ataca Quando isso acontece Você perde bastante porcentagem De chance de roubar O inimigo Sucessivamente Sucessivamente Ah, enfim Vocês entenderam? Então, por isso que é sempre bom Vocês fazerem ele atacar uma vez E depois que ele atacar Assim que ele atacar Vocês trocam pro Fargo Pro membro que vocês querem roubar Que usam o roubo, né? E roubem E começam a atacar Pra preparar o roubo Porque assim é mais fácil Por isso que eu bati com o Linkz Ali no começo Esperei ele atacar Pra depois trocar pro Fargo Dar umas forradinhas E usar o Pledge Certo? Sim, desse jeito É quase impossível Vocês não errarem o roubo Ok, agora o Fargo tá morrendo Mas eu acho que ele não deve durar Muito Quero curar aqui Mas eu acho que o Invencible Deve pegar ele Apesar do Diminish Tá no campo Tem que pegar o meu cabelo Uma coisa que é muito legal Que eu acho Que quando ele usa Esse Invencible Ou quando ele usa Eu acho que Algum elemento Não lembro O que ele faz Mas sempre no final Ele usa esse Ele fuma esse cigarro O Fargo é muito foda É um dos meus Parry Membros favoritos E um dos mais úteis E é Pegamos o Fire Dragon Não é tão forte Stark tá aqui Só realmente Pra Diminish Tem alguns dados físicos E eu vou usar ele Na próxima Boss Battle Também Seria o último Dragão que falta O Sky Dragon O Dragão branco De olhos azuis Sei lá E isso aqui Tem um porém O Stark não vai ter Vantagem nenhuma Mas eu vou usar ele Porque Adivinha Essa provavelmente É a última vez Que a gente vai usar O Stark Yeah guys Ok A gente derrotando o Fire Dragon A gente ganha Trigésima quinta Estrela Do nosso Do nosso level E nesse jeito A gente consegue liberar Algumas Level 8 Level 7 techs Pra alguns personagens Aqui no Links A gente libera A tech dele mais forte Que seria Forever Zero Belo nome Mostrando todos os level 7 techs Dos membros que eu tenho Na equipe Possíveis de se pegar Até agora Obviamente Então é isso galera Vou sair daqui De multi-party E vou me preparar Pra gente ir pra Ilha do Dragão do Céu Aqui em Anodermemo E lá a gente Come o cu Do Sky Dragon E vocês vão ver O que é realmente Estuprar algum inimigo Com a Mastermind O Sky Dragon Vai ser muito alvo Disso cara Vai ser muito legal E é isso Fiquem com Deus Comenta ter uma avaliação Se eu te ajudei E etc E por favor Deixa um comentário O que você acha Ah lembre-se Do som também Se vocês acham que tá bom Você tem que abaixar um pouco Teste Eu usei esse vídeo Curtinho só pra isso mesmo Beleza Então é isso Muito obrigado a todos E até amanhã E até amanhã